Finalmente chegou o Natal, o momento mais especial do ano. Uma data que todos amam. Lembra da sensação de receber um cartão de Natal de verdade? De saber que alguém está pensando em você com carinho? Os artistas que pintam com a boca e os pés sabem do valor e do significado dos autênticos cartões de Natal. E é por isso que eles criam cartões que são verdadeiras obras de arte há mais de 60 anos. Para enviar cartões de Natal dos pintores com a boca e os pés a quem você ama,